Música 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 Será que vai acontecer você dar um beijo na sua boca agora? Música 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 Eu tô me sentindo muito maravilhoso com esse cabelo, vocês não estão entendendo. Você é maravilhosa, obrigado pelo meu cabelo maravilhoso. Arrasou, viada linda. Aqui, olha que eu sou a única na... Mano, ele tá muito lindo, meu cabelo. E você também tá muito lindo, mostra. Olha isso, olha isso, arrasou. Minha mãe arrasa. Estamos aqui na garagem atrás, só poder ir no evento, né? Isso foi isso. Que coisas mais bonitas. Amor, ruim, eu que amo, ruim, eu que amo. Eu sou a favela, eu sou a favela. Valeu de favela, mano preparado pra fazer passar.